Oi pessoal, bem-vindos ao 14º episódio do nosso capítulo de Psicofarmacologia Distal. Iremos dar continuidade ao nosso papo sobre antipsicóticos. Hoje sairemos um pouco daqueles receptores, daquelas proteínas com siglas indecifráveis que a gente mal conseguia se lembrar. E vamos um pouco para a nossa prática clínica, que é falar sobre medicamento. E hoje será sobre antipsicóticos, complementando aí o nosso papo sobre glutamato, dopamina e esquizofrenia. E de novo, eu tenho que avisar que só 20% das pessoas que assistem meus vídeos são inscritos nos canal. Então por favor, se você puder, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo para nos ajudar. E pessoal, se vocês estiverem achando que o vídeo está muito rápido, se está muito lento, se falta colocar mais imagens, comenta aí para eu ter um feedback melhor. Os antipsicóticos provavelmente têm a psicofarmacologia mais complexa para a gente comentar. Então vamos tentar colocar em prática os três episódios que a gente acabou de assistir em sequência. Vamos entender como simples proteínas, seja receptores, seja neurotransmissor, podem causar efeitos terapêuticos e também os famosos efeitos adversos. E sempre que a gente ouve a palavra antipsicótico, vem junto também aquelas expressões como antipsicóticos típicos, atípicos, convencionais, primeira, segunda, terceira, quarta geração. E o que que é isso? Mas muito bem, vamos começar do começo. Os primeiros, eles surgiram há 60 anos atrás por mecanismos casuais, isso é, sem querer. Tanto que o primeiro a surgir foi a clorpromazina, aproximadamente na década de 50, e era utilizado como um antialérgico. Mas eles viram que se utilizados em pacientes com esquizofrenia, ou demência precoce, como era chamado na época, eles viram que tinha uma melhora desses pacientes. Uma vez constatado isso, foram realizados diversas pesquisas, testes, para ver se o medicamento realmente funcionava. E aí teve um boom de medicamentos antipsicóticos, surgindo aí medicamentos como aloperidol, flufenazina, sulpirida, dentre outros. Formando os chamados antipsicóticos convencionais, de primeira geração, ou antipsicóticos típicos. Mas naquela época, e até os psiquiatras ainda hoje, chamavam eles de neurolépticos. Pois eles causavam um efeito chamado neurolepsia, um termo que a gente não usa mais hoje em dia, principalmente em animais de testes. Dava uma lentificação de pensamento, uma lentificação de movimento, e uma indiferença ao ambiente. E após 20 anos, já na década de 70, a gente já compreendia que esses antipsicóticos agiam no neurônio dopaminérgico, principalmente antagonizando o receptor D2 pós-sináptico. E isso tanto melhorava a parte da psicose, como delírios e alucinações, quanto causava alguns efeitos adversos, muito ruins. A gente já falou no episódio 11, mas é sempre bom relembrar. A via mesolímbica, aquela que começava na área tegmental ventral, ela estava hiperativa. Então, como ela estava aumentada na esquizofrenia, o uso de antipsicóticos como antagonistas D2, eles diminuíam essa função, essa atividade, melhorando aí os sintomas positivos. Entretanto, quando eu bloqueava o receptor D2, não quer dizer que era só numa via, era no cérebro inteiro. Também tinha a via mesocortical, que ela estava hipoativa. Então, com o uso de antipsicóticos antagonizando os D2, eles iam causar menor atividade ainda dessa via. E aí, podia ou manter os sintomas negativos, ou até piorar esses sintomas negativos. Deixa eu explicar. Existe algo que a gente chama de sistema de recompensa. É, você já deve ter ouvido falar sobre isso. E basicamente, existem dois tipos de recompensa. A normal, né, fisiológica, que ocorre quando a gente consegue obter um êxito em alguma atividade, ou quando a gente come alguma coisa gostosa, como um sorvete, ou faz uma atividade física. Mas também a recompensa artificial, que acontece quando há uso de substâncias ilícitas, como drogas psicoativas. Esse tal do centro do prazer é, na verdade, o núcleos acúmbens, que a gente já falou nos outros episódios. E ela, como a gente sabe, é uma região muito importante de dopamina. E, obviamente, caso a gente antagonize essa região, os pacientes, geralmente, eles ficam apáticos e indiferentes a qualquer atividade ou comunicação social. E é por isso que alguns pacientes, eles até buscam algumas drogas, como o cigarro, que ele vai diminuir a potência do antipsicótico, ou também outras drogas excitatórias, para tentar devolver um pouco da emoção para esse paciente. A terceira é a via nigrostriatal, que, quando é bloqueado pelos antipsicóticos, vai causar diversas alterações de movimento semelhantes ao Parkinson, que a gente vai chamar de sintomas parksonianos também, ou de movimento extrapiramidal, porque ele vai agir nessa região do sistema nervoso chamado extrapiramidal. Isso é causado por um desbalanço entre dois neurotransmissores, a dopamina e a cetilcolina, na fim da sináptica. E vai causar quatro efeitos agudos. A catizia, que é uma agitação do sujeito, tanto de membros quanto de tronco, de ficar andando sem saber o motivo. A distonia, que é uma contração simples de certos músculos, normalmente unilateral, causando até torcicolo no paciente. Há também a rigidez de movimento, que é uma dificuldade de abertura, de contração, de extensão de membros do nosso corpo. E também um tremor fino, quase que constante, mas bem leve, cerca de 5 Hz. E se for um uso por muito tempo, por exemplo, 3 meses, pode ocorrer algo que a gente chama de discinesia tardia. Um efeito muito grave, que acontece em 5% dos usuários de antipsicóticos, e muitas vezes irreversível. Mesmo com a retirada do antipsicótico. Vai causar movimentos de face, principalmente de mastigação, de caretas, e também movimentos repetitivos de membros. E um outro efeito muito grave, que eles pensam que tem a ver com essa via, é a síndrome neuroléptica maligna. Que tem altíssima mortalidade, cerca de 5% das pessoas. Ele vai ocorrer como convitante ao uso de antipsicóticos, seja no início, ou altas dosagens, ou combinação de antipsicóticos. E ele vai causar nesse paciente, rigidez de movimento, alteração cardiovascular, febre, levando até a coma e a morte. A quarta é a via túbero-infundibular, que quando bloqueada, vai causar um aumento da produção de prolactina, hormônio de produção de leite. Causando aí a galactorreia, que é a secreção. A amenorreia, que é a alteração do ciclo menstrual. E em população mais idosa, a alteração óssea. Há também indícios que ele pode alterar a parte da função sexual, mas a gente não tem muitas evidências para poder explicar melhor. Então vamos ver as imagens para a gente entender melhor esse assunto. Aqui a gente tem mais ou menos 13 antipsicóticos, que a gente vê no mercado mundial. No Brasil é só alguns que a gente acaba vendo, na prática é menos ainda. Tem a clorpromazina, clamemazina, flupentixol, flufenazina, aloperidol, luxapina, misoridazina, perfenasina, pimosida, pipotiazina, superida, choridazina, tioxeno, trifluoperazina e zuclopentixol. Caso vocês queiram saber mais um pouquinho de cada medicação, a gente tem uma série só sobre medicamentos com duração de 1 minuto. E também pode ver aqui na tabelinha, é só para usar o vídeo. E esse gráfico eu acho muito interessante, que a gente vê na vertical o bloqueio D2 na região do cérebro, e na parte inferior a gente vê o aumento da concentração do antipsicótico. No tracejado em verde, que é o de baixo, a gente vê o limiar que tem que ser ultrapassado para que haja uma melhora dos sintomas da esquizofrenia. E no tracejado em azul, a gente vê o limiar para causar efeitos adversos. Então a gente pode ver que é só um espaço super pequeno, laranja, que é a concentração de psicóticos que a gente tem que entrar para que haja efeito, mas sem causar efeitos adversos. Então a gente pode ver que são raras as pessoas que vão melhorar da esquizofrenia sem ter nenhum efeito colateral adjacente. E claro, eu estou falando isso dos antipsicóticos convencionais, os de primeira geração. Nessa imagem a gente pode ver a representação dos sintomas psicóticos positivos. Então a gente pode ver na parte de cima, que é um paciente sem antipsicótico, que a via mesolímpica, demonstrado aí em vermelho, está hiperativada, jogando bastante dopamina nessa fenda sináptica. E na figura de baixo a gente pode ver que a via ainda está hiperativada, entretanto, na fenda sináptica, na parte pós-sináptica, o antagonista de D2, que é um antipsicótico, ele vai se conectar aos receptores, impedindo que a dopamina se conecte a eles. O antipsicótico nessa figurinha, ele está representado por uma bolinha azul e por um cabinho verde e vermelho. Com o bloqueio desses receptores, não há tantos sintomas positivos. E na via mesocortical, vamos tentar lembrar, ele é uma via que ele vai se conectar da área tegmental ventral já para a área do córtex ventromedial e ventrolateral. Nessa figura do lado esquerdo, a gente vê a região ventrolateral, que é a parte cognitiva. E na figura da direita, a gente vê a parte inferior, que é a ventromedial, causando sintomas negativos. Infelizmente, o antipsicótico, ele vai diminuir ainda mais essa atividade e ela pode prejudicar ainda mais esses sintomas negativos. Já a via nigrostriatal, ela não estava nem hiperativa, nem hipoativa. Então, com o antagonismo de D2, de receptores pós-sinápticos, nessa região, vai haver um desbalanço de acetilcolina também. Então, na figura de cima, é uma via normal, a temperatura de atividade está normal e na figura de baixo, a gente pode ver que ele vai diminuir essa atividade, causando o bloqueio, o antipsicótico, que é o círculo azul, mais a extensãozinha vermelha, vai se conectar nesses receptores D2. Já na via túbero-infundibular também, era uma via que estava normal, com o uso de antipsicótico e bloqueio desses receptores D2 pós-sinápticos, ele vai causar uma hipoatividade, aumentando a produção de prolactina. Então, dá para entender aí o nosso grande dilema na psiquiatria. Se o antipsicótico só melhora uma via e piora todas as outras, o que dá para a gente fazer? Bom, resumindo a história, obviamente é por isso que surgiram os antipsicóticos de segunda geração, porque eles tentavam amenizar todos os outros efeitos adversos. Isso é, em vez de focarem só na eficácia, focaram também na tolerabilidade desses medicamentos. Uma vez que um paciente que não toma o remédio, porque está causando efeito colateral, ele também não vai melhorar do transtorno esquizofrênico. Mas ainda não acabou. Além de esses efeitos colaterais dopaminérgicos, há também efeitos colaterais de outros receptores. Vamos lá, os primeiros são os receptores colinérgicos nos carínicos ou representados aí por M1. Vai causar principalmente os efeitos anticolinérgicos, como boca seca, constipação e alteração de visão. Lembra aí da via nigrostriatal que tinha um desbalanço de dopamina e acetilcolina? Vamos explicar um pouquinho melhor. Aparentemente, a via nigrostriatal, ela vai fazer conexões pós-sinápticas com neurônios colinérgicos. A dopamina, ela vai inibir a liberação de acetilcolina nessas regiões. Entretanto, se essa via dopaminérgica estiver bloqueada, logo vai acabar essa inibição e vai haver um aumento de acetilcolina nessa fenda sináptica. Causando aí um aumento dos efeitos extrapiramidais, que são os sintomas de movimento que a gente acabou de falar. Então, a gente sabe que antipsicóticos, que, claro, faz a sua ação dopaminérgica, que já não é tão boa, porém tem um efeito anticolinérgico super forte, ele vai ter menos efeitos extrapiramidais. Nessa imagem, a gente pode ver a representação aí de um antipsicótico, né? Uma bolinha azul com vários receptores, sendo um deles da acetilcolina, causando aí boca seca, visão turva e também a parte da constipação gastrointestinal. Nessa imagem, a gente pode ver a alteração extrapiramidal, né? Da via nigrostiatal, que nessa parte da esquerda está chegando aí um neurônio dopaminérgico e um neurônio pós-sináptico colinérgico aqui no meio representado. Nessa imagem, a gente pode ver que a parte da dopamina, ela está inibindo esse interneurônio colinérgico. Nessa segunda imagem, com o antagonismo de um antipsicótico, vai haver a perda dessa inibição e um aumento da atividade desse neurônio colinérgico, aumentando aí a atividade elétrica aqui representada nessa figurinha. E uma das formas que a gente tem para tentar amenizar essa situação é ou utilizar um antipsicótico que tem um efeito anticolinérgico, ou, claro, utilizar um anticolinérgico para a gente tentar evitar esses sintomas extrapiramidais. No caso, é o biperideno, que é muito utilizado na prática clínica, claro que só por uma pequena duração, para que melhore a qualidade de vida desse paciente, até a gente alterar o antipsicótico ou diminuir sua dosagem. E os outros receptores? Bom, tem os receptores histaminérgicos, ou H1, que, se for bloqueado, vai causar um ganho de peso, um aumento de apetite e, principalmente, muito sono. Tem o receptor alfa-1 adrenérgico, que, se bloqueado, vai causar bastante tontura, zonzura nesse paciente e a alteração cardiovascular. Bom, deixa eu pular um pouco o assunto e mostrar para vocês como que serão as próximas imagens das nossas aulas. Aqui tem representado um antipsicótico, esse círculo azul e os seus receptores com os quais ele se liga. Normalmente, um antipsicótico convencional, ele vai ter, claro, o receptor de dopamina, de receptor muscarínico M1, de estamina H1 e também de alfa-adrenérgico, que é o alfa-1. Porém, com os antipsicóticos que vão vir, são diversos. Então, você pode ver que são várias letras, vários números, mas não se preocupa, tá? Eu vou explicar tudo isso, mas é para entender melhor que os antipsicóticos novos, eles são interessantes, porque eles vão se conectar a diversos receptores no nosso cérebro, podendo causar aí, claro, efeitos benéficos, mas também efeitos adversos. E um outro detalhe que também vai ser mostrado é essa linha de baixo. São diversos receptores colocados em sequência. Do lado esquerdo, são os receptores que têm maior afinidade, então o que mais se conecta. E do lado direito, é o que menos se conecta. E como, claro, o antipsicótico, a principal função é o bloqueio de D2, então a gente pode ver que vai fazer um tracejado nesse receptor. E é basicamente para entender que outros receptores têm mais afinidades que o D2 para a gente ver futuros benefícios desses medicamentos. não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. É a próxima aula, a gente vai falar sobre os antipsicóticos atípicos ou de segunda geração. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. E bons estudos! 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 Obrigado.